Por conta desse caso aqui, lembra do homem suspeito de dirigir bêbado e provocar aquele capotamento, aquele acidente na Avenida 85? Já me dá imagens, olha só, são imagens exclusivas! Meu Deus! Imagens exclusivas que você só confere aqui na tela do Cidade Alerta ao vivo. Lembra desse acidente, um capotamento na Avenida 85? Este homem, que seria o responsável pelo acidente, no depoimento ele disse que seria médico. Mônica Novaes, o motorista já passou para a polícia, por exemplo, o número do registro profissional dele? Como é que está essa história? Eu sei que você está aí na DICT com informações exclusivas, inclusive com o delegado que coordena esse caso. Boa noite, Mônica! O programa é daí contigo! Boa noite, Branquinho! Uma excelente noite para todos que estão nos assistindo agora. Já estou aqui na porta da DICT, vou conversar agora com o delegado Elton Carvalho. E é o seguinte, ele falou, ele mencionou essa questão da profissão. É importante também ressaltar que ele foi ouvido, ele teria negado qualquer responsabilidade nesse crime, foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 7 mil. E vou repassar essa sua pergunta então para o delegado. Delegado, qual que é a profissão? Ele é realmente um médico? Parece que havia ali uma confusão com informações, que ele seria um empresário do ramo de instrumentos cirúrgicos, seria um médico prestes a ir para o plantão atender na madrugada, mas embriagado. O que já deu para apurar até agora? Boa noite, boa noite a todos. Bem, nós não tivemos contato com o investigado na medida em que ele foi autuado em flagrante na Central Geral de Flagrantes de Goiânia, no início da manhã do feriado. E apenas na data de ontem nós recebemos o inquérito policial na DICT para dar continuidade às investigações. Mas, pelo que nós tivemos acesso até o momento nos autos, consta que ele se identificou, no seu termo de qualificação interrogatória, como sendo médico. Agora, o mais importante é, e as responsabilidades, né, doutor? Ele realmente estava dirigindo o bêbado? Bem, ele foi constatado a sua embriaguez, foi arbitrada a fiança para ele no valor de R$ 7 mil, motivo pelo qual ele não permaneceu preso e, a princípio, responderá o inquérito policial e eventual ação penal em liberdade. Porém, as investigações continuam para nós constatarmos se ele teve responsabilidade pela lesão corporal sofrida pelo motorista do outro veículo, que veio a capotar após a colisão do automóvel do autuado com o automóvel dessa suposta vítima. Assim como também será apurada a eventual omissão de socorro da parte dele e uma possível tentativa de fuga do local para fugir de sua responsabilidade. Ele nega que isso tenha ocorrido, que ele tenha tentado evadir do local, que ele tenha se recusado a prestar socorro às vítimas. Então, nós temos depoimentos até então contraditórios no bojo do auto de prisão em flagrante. A esposa da vítima de lesão corporal diz que houve essa conduta da parte dele. Porém, dois amigos que estavam na companhia dele no automóvel no momento em que houve o acidente dizem que ele que prestou socorro, tentou prestar socorro à vítima. Inclusive, foram esses amigos que teriam acionado o SAMU. Então, todos esses aspectos serão analisados durante a investigação e podem ter repercussão, podem ter responsabilidade em desfavor do nosso investigado ao final das investigações. E as imagens também, elas contribuem muito para esse trabalho da polícia, né? Dá para ver ali o momento desse acidente, câmeras que flagraram ali, o momento desse impacto, né? Que o carro dele vinha e pegou na trazeira? Exatamente. A primeira medida que nós fizemos, assim que assumimos a presidência dos autos, foi determinar que os agentes de polícia buscassem imagens dos fatos, a princípio, para a gente esclarecer a dinâmica do acidente. E, preliminarmente, a gente constata pelas filmagens até então obtidas, que a responsabilidade pelo acidente teria sido sendo investigado, motivo pelo qual ele, a princípio, responderá pelo crime de lesão corporal culposa ao volante. Agora, nós estamos atrás de outras filmagens das redondezas, no intuito de demonstrar que ele realmente teria tentado deixar o local sem prestar socorro à vítima e também para fugir de sua responsabilidade criminal e civil. Branquinho, quer fazer uma pergunta? Pois não? Mônica, a gente está muito preocupado, porque eu ouvi dizer, inclusive, que o rapaz que estava ocupando outro veículo e que não teve nada a ver com a história, mas que se machucou muito, ele pode perder, inclusive, movimentos de uma das mãos, né? Porque o carro teria ali no capotamento passado por cima da mão dele. Se algo assim acontecer, queira Deus que não aconteça, o indiciamento deste homem aí pode ser diferente? Pode se agravar ainda mais para o lado dele? Eu vou repassar a pergunta então. O doutor Branquinho fez um questionamento seguinte, que diante da gravidade dos ferimentos que o ocupante do outro carro sofreu, ele pode chegar a perder até os movimentos de uma das mãos. Se isso acontecer na hora de ser qualificado, na hora de fechar esse inquérito, essa pena, ela pode ser modificada, ela pode ser aumentada? Bem, o Código de Tráxito Brasileiro, no artigo 303, prevê uma pena de até dois anos para a lesão corporal culposa. Porém, se eu tiver lesão grave ou gravíssima, somado com a ingestão de álcool por parte do motorista causador do acidente, essa pena já passa de dois a cinco anos de prisão. Então, nós ainda vamos solicitar ao IML o pertinente exame pericial para fins de demonstrar as lesões corporais da vítima. Porém, pela nossa experiência, a gente já observa que se trataria de uma lesão de natureza grave, podendo vir a progredir para a gravíssima. De toda sorte, grave ou gravíssima, a pena vai ser a mesma. Então, demonstrando-se ao final das investigações a responsabilidade do motorista, de cara nós já teríamos indiciamento dele nessa lesão corporal mais grave, uma pena de dois a cinco anos de prisão. Muito obrigada pelas informações. E lembrando, né, Branquinho, sexta-feira, fim de semana, para o pessoal que costuma aí achar que não tem problema, né, beber e depois dirigir, né, pegar o volante, para que fique esse alerta, né, não coloque a sua própria vida, é a vida de terceiros em risco. Muito certinho, Mônica. Inclusive, agradeço o doutor Elton aí pela disponibilidade, por trazer para a gente as informações, inclusive de conteúdo exclusivo, aqui na tela do Cidade Alerta. Daqui a pouco eu te chamo aí de volta, Mônica. Inclusive, para quem está chegando agora, Bora!